Você está pronto de entrar em pânico, Fausta. Por favor, controle-se. Estou fazendo o possível. Tenha em mente que o pior que pode nos acontecer é perdermos o controle da situação, não é? Ah, nesse ponto não há nada a temer. Como não? Queimar aquele dossiê foi um ato precipitado. Eu já te expliquei por que eu fiz isso. Eu só espero que não tenha feito, seguindo o conceito de algum estranho, não é? Também já disse que não. Foi... foi uma ideia minha. Ainda bem. Porque quanto menos gente sabe indo da chantagem, melhor. Quanto ao dinheiro que você gastou, não se importe, se conhece de novo. Ah. Eu não perdi nenhum tostão, Barreto. Está nos entendendo. Você não pagou? Paguei. Mas o livramento me devolveu tudo. O que há de tão engraçado? Eu só estou pensando no amadorismo do nosso chantageista. Além de ter sido descoberto, ficou sem o níquel. Mas o livramento não quis me dizer quem é. Não seja ingênua, fausta. Não combina com você, não é? Você está sabendo de alguma coisa que eu não sei? O chantageista é o pronto. O quê? É. Augusto Pronto, seu sobrinho. Eu só... Eu fico admirado por você que eu tenho desconfiado antes. Ah, ele sempre foi um canalha. Mas como é que você soube? Fausta, o sucesso de um homem como eu depende de sua rede de informações. Se bem que nesse caso não foi preciso muito esforço, não. Ele me paga, aquele desgraçado. Ele me paga. O que é que você pretende fazer? Não sei, não sei. Mas eu vou arranjar um jeito de me vingar. Não vai, não. Como não? Você não imagina o que aquele infeliz me fez passar. Fausta, você vai ficar quietinha. Não vai dar uma palavra sobre isso com ninguém. Especialmente se com o seu sobrinho. Vê se para, vai. Sossega o pito. Você não acha que a tia Fausta está demorando muito lá em cima, não? Eu não acho, nem deixo que achar. Mas o que será que ela tanto conversa com o Barreto? Você está doidinho para saber, não é? Eu? Não. De jeito nenhum, não. E por que está indo desse jeito? Ah, por que eu estou preocupado, bá. Você está preocupado com quem? Com o Barreto, ora. O médico não disse que não era para ele ficar recebendo visitas toda hora? Não falou? Ele não falou nada disso, não. Não, o médico falou. Falou para mim, não falou para você. Quem não te conhece é que te compra. Mãe, depois, bá, se ele não tivesse dito nada, era uma questão de bom senso. Você não acha? O Barreto está bem. Visita até que faz bem, até que ajuda. É, mas não uma visita como a Tia Fausta. Por quê? Ela não é amiga dele, não? Você que pensa, bá. Tia Fausta não tem amigos em nenhum lugar do mundo. Bá, você não quer dar um pulinho lá em cima, não? Para fazer o quê? Eu não sei, talvez o Barreto esteja precisando de alguma coisa. Você está pensando que eu sou o quê, hein? Não se enxerga não, é? De qualquer maneira, pode ser que você tenha razão. É a única maneira que nos serve, Fausta. E para que tudo dê certo, é fundamental que você mantenha a serenidade. Mas eu não aguento ficar de braços cruzados diante de tudo que esse moleque me fez. Mais tarde você dá o troco. A não ser que queira ter a polícia nos rocanhares. Como assim? Eles vão ficar agora de olho no seu sobrinho, vão fazer pressão. E chegar até nós. Exatamente. E há um risco que eu não quero correr. Nem eu. Então não se esqueça das minhas recomendações. Deixe-o pronto comigo. Cuidado. Esse menino não é flor que se cheira. Ele não é tão esperto quando parece, não. Aliás, acabou de dar provas disso, não é? E quanto ao Álvaro? Bem, esse é o problema. Ele não tinha nada que ter ido para a casa de Petrópolis. Uma loucura manter aquela casa cheia de lembranças. Mas quem podia imaginar que as coisas iam tomar esse rumo? Como se fosse possível parar o tempo. Como se fosse possível. O Álvaro ir assim de repente para lá? É muito suspeito, não é? Barreto. Hum? Parece até que você não está preocupado com o Álvaro. A essa altura ele já vasculhou a casa inteira. Bem, isso é uma coisa que nós vamos saber somente quando ele voltar. Eu vou sair.